Vamos dizer, como tive acesso a um grande número de depoimentos e de documentos da CPI, o nosso relatório foi um relatório jurídico, não um relatório político. E nós estamos convencidos de que há elementos suficientes de prova para a instauração de ação penal por crimes comuns e por crimes contra a humanidade. Então, vai caber ao Ministério Público conduzir e exercer suas funções constitucionais e levar adiante essa investigação, colhendo mais elementos que autorizem a propositura de ação penal. Então, eu fui membro do Ministério Público Federal por 13 anos, eu confio no Ministério Público Federal. Então, apesar, vamos dizer, que dependendo, às vezes, do período, nós temos uma comunicação melhor do Ministério Público, uma relação diferente, dependendo de quem seja o Procurador-Geral. Mas eu confio no Ministério Público, eu acho que vai levar adiante, sim. A senhora acha que o presidente pode ser preso? A senhora acha que o presidente vai sair preso um dia dessa história? Bom, mesmo que a ação penal seja proposta internamente, eu acredito que ela vai chegar a um termo, se for condenação, que vai ser posterior até a saída do presidente do cargo que ocupa. Não se leva adiante uma ação penal por crimes de tal gravidade em um período de um ano. Não, é impossível, é impossível. Em relação ao crime de responsabilidade, o que nós temos visto é que não há também, vamos dizer, a Câmara, o presidente da Câmara não tem sido muito aberto para a possibilidade de dar andamento aos processos por crime de responsabilidade. Então, eu acho muito difícil que aconteça algum desfecho ainda durante a gestão do atual presidente. Acho muito difícil. Sim, mas depois, porque todo mundo fala disso, só para a gente pegar essa fala também da juíza, que eu gostaria de saber. Todo mundo fala, e ele mesmo já falou, o presidente, que nunca vai ser preso. E as pessoas falam, será que ele vai ser preso? Porque a quantidade de crimes dá 38 anos, pode dar até muito mais. A senhora acha que um dia o presidente vai ser preso por isso? Mesmo não sendo mais presidente, vai pagar por esses crimes na cadeia? A senhora acha isso ou não? Bom, aí é uma coisa muito pessoal. Eu acredito, eu acredito na justiça, eu sou uma otimista inveterada, eu acredito na justiça. Eu sempre gosto de fazer o paralelo com o ex-presidente Al-Bashir, que todo mundo falava que nunca vai ser preso, nunca vai ser preso. Ele estava no poder e não foi preso. Quando ele saiu do poder, ele foi preso, ele está preso hoje no Sudão, e finalmente o Sudão está em entendimentos agora com o Tribunal Penal Internacional para ver a possibilidade de entregá-lo ao Tribunal Penal Internacional, depois de 10 anos. Eu expedi o mandato de prisão contra o Al-Bashir, isso foi há 10 anos atrás. Então eu acho que, usando uma velha expressão da área do direito, a justiça tarda, mas não falha.